As características dos vinhos dependem do grau de maturação das uvas nas parreiras, porque as concentrações de diversas substâncias da composição das uvas variam à medida que as uvas vão amadurecendo. O gráfico a seguir mostra a variação da concentração de três substâncias presentes em uvas, em função do tempo. O teor alcoólico do vinho deve-se à fermentação dos açúcares do suco da uva. Por sua vez, a acidez do vinho produzida é proporcional à concentração de ácido tartárico e málico. Beleza, beleza. Tempo. Então, tempo. Quanto mais tempo, mais açúcares, menos ácidos. Considerando as diferentes características desejadas, as uvas podem ser colhidas. Então, já deu para ver aqui. Quanto maior a concentração de ácido tartárico e málico, maior a acidez do vinho. Isso acontece quando as uvas são colhidas mais cedo. Então, colhido mais cedo, maior os ácidos, menos açúcares. Quanto maior a concentração de açúcar, maior a quantidade de álcool, né, que será obtido com certeza, o que ocorre quando as uvas são colhidas mais tarde. Portanto, quanto mais tarde as uvas forem colhidas, menos ácido será o vinho e maior será o teor alcoólico. Então, lá. Considerando diferentes características desejadas, as uvas podem ser colhidas. Mais cedo para a obtenção de vinhos menos ácidos. Não, aí cedo dá mais ácido. Mais cedo para a obtenção de vinhos mais ácidos e mais alcoólicos. Serão mais ácidos, mas menos alcoólicos. Mais tarde para a obtenção de vinhos mais alcoólicos e menos ácidos. Sim. Mais cedo e ser fermentados por mais tempo para a obtenção de vinhos mais alcoólicos. Não vai dar. Mais tarde e ser fermentado por menos tempo Para obtenção de vinhos menos alcoólicos Também não vai dar Então a resposta mesmo certa é a letra C Parabéns Bom, terminamos mais um Enem Confira com a gente as questões comentadas de todos Eu peço sempre perdão Tem algumas que não dá para fazer Está muito ruim a questão E tem umas que eu não manjo muito bem não Então vocês me perdoem nessas Mas eu me recupero bem nas outras Eu garanto aí que 80% das questões eu fui bem E nas de matemática Não vou falar que é 100% não Mas uns 99% eu fui muito bem Gostou, né? Aquele abraço pessoal, obrigado e continue assistindo os vídeos Do professor Matusalém Um abraço